Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é sexta-feira e é dia de arte, né? Vamos ver aqui com a PRO. EMF, professora Maria Isabel Lopes de Oliveira. Hoje é sexta-feira, o dia da semana é sexta-feira. Dia 19 do mês de março do ano de 2021. 1. Calendário. 2. Arte, linhas e formas. Bom, esse é o calendário da PRO. O seu pode estar diferente do meu e não tem nenhum problema, tá bom? A PRO registrou esse calendário e você vai registrar o seu calendário. A única coisa que tem que estar igual são os lugares que estão os números. Hoje é sexta-feira e o dia é 19. Isso tem que estar igual da PRO. E que todo domingo e todo sábado a gente tem que desenhar casinha. Então, vocês também têm que desenhar casinha. Porque de sábado e domingo a gente não tem aula, tá bom? O resto, vocês olham como está o tempo e façam o tempo de vocês. Bom, essa é a folha da apostila que nós vamos usar. E vocês vão utilizar uma folha em branco que veio solta junto com os materiais, tá? Bom, vamos apreciar a imagem. Trata-se de uma obra de arte ou de um brinquedo. O que vocês acham? Por que será que uma instalação artística como essa também pode ser um brinquedo? De que material você acha que essa obra é feita? Bom, o nome dessa obra é Parque Infantil de Toshiko Oriuchi. Foi feita em 2012. E esse material utilizado para fazer toda essa obra aí é crochê e nylon, tá bom? Então, nós vamos brincar de desenhar com fios de barbante ou lã colorida que foi no material de vocês também. Já repararam nas linhas e nos fios de eletricidade dos postes? Conhecem a linha do horizonte? Crie diferentes formas com seu barbante na folha, observando diferentes formatos da linha. Escolha as cores que irá usar e corte a linha como quiser. Você pode usar cola para desenhar as linhas e colar os fios. Ao concluir a atividade de criação, você pode enviar no grupo para que todos possam conhecer o seu trabalho. Agora, a prova é mostrar para vocês alguns exemplos de atividade, tá bom? Então, olha lá, tem gente que pôs um monte de fios coloridos de barbante, né? Tem gente que colocou os fios coloridos de barbante e, em volta, no meio dos buraquinhos que ficou, pintou cada buraquinho de uma cor. Olha esse, foi pintado também com lápis de cor. Esse, a pessoa usou o barbante e tinta. Esse também, a pessoa usou o barbante e a tinta. Ó, bom, a folha você pode escolher se você quer usar ela de pé ou se você quer usar ela deitada, tá bom? O mais importante é você tentar fazer, tá bom? Depois que vocês fizerem, não esqueçam, manda uma fotinho para a Pro, tá? Aguardo vocês. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau!